TV Liz Vídeo A galera maravilhosa, a galera que tem o maior preço, a galera positiva, que sempre divulga nossos trabalhos musicais Não só meus trabalhos musicais, e sim de outros artistas também da Bahia e do Brasil E dizer que eu também estou lançando uma música nova que se chama Teu Calor Uma canção que eu estou fazendo com meu amigo DJ Rubendão, Barcelona E a gente está incrementando algumas coisas para que a gente possa soltar Que já tem uma pressão muito grande, uma galera aí já pedindo Nas páginas digitais como iTunes, Google Play, Amazon Estão aí, já viram um pouco da música, que é mais ou menos assim Quero sentir o teu calor Uou, 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 foi você que me conquistou Uou, 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 uou É tão bom a gente passar no caminho da vida e encontrar pessoa amada, tão linda, bonita Uou, uou, apaixonada É aí, um pouco, né, tá muito linda a música, tá muito massa mesmo E em primeira mão vocês vão ter, através da TV Liz Video aí no Brasil A gente vai divulgar também, assim que o videoclipe estiver pronto Assim que a gente começar a já lançar a música A gente vai mandar para a galera da TV Liz Video Alô, seu Will, prepare-se, viu Que essa também é uma, uma que vai tocar Show aí, valeu, meu brother Um enorme abraço para vocês Gostaria de desejar um forte, um forte, um forte abraço A cada um de vocês aí da TV Liz Video Dizer que essa, essa, essa TV é uma TV séria É uma TV que dá oportunidade às pessoas aí, né Que trabalham com música Das pessoas que trabalham, né E fazem, é Qualquer arte cultural E pra mim é um grande prazer mesmo Fazer parte dessa família Fazer parte dessa galera maravilhosa Que é a TV Liz Video Tamo firme e forte Diretamente de Barcelona Para o Brasil E do Brasil Salvador Bahia Da onde eu sou Pra vocês, meus amores Um abraço aí TV, 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 TV Liz Video Do Brasil Quero sentir o teu calor TV Liz Video Do Brasil Pra mim, pra você Valeu Luciano, Will Tamo junto, firme e forte Firme e forte TV Lisvideu Filmagens em geral Full HD, transmissão ao vivo Telefone 713313 0366 Ou pelo WhatsApp 71991584910 E-mail lisvideu.com.br Contato Luciano Lisvideu A qualidade faz a diferença